Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro. O Dia Internacional do Farmacêutico é comemorado 25 de setembro. A data tem como objetivo promover a profissão farmacêutica no mundo e destacar a importância dos farmacêuticos para a saúde pública. Mais do que fornecedores de medicamentos, os farmacêuticos são prestadores de cuidados que se esforçam para melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem doenças. Afinal, os farmacêuticos são os profissionais que pesquisam novas substâncias que poderão transformar em remédios. Farmacêutico, sem ele não há remédio. Farmacêutico, produtor de bem-estar, manipulador da cura, administrador da vida. Farmacêutico é um profissional com curso universitário capacitado para ajudar você quando ao uso correto dos medicamentos. Confie nos farmacêuticos. você sai ganhando. Farmacêuticos são o sol que durante os nossos dias enfermos nos dão um pouco de seu brilho em cápsula de remédios nos ajudando assim a voltar a brilhar com a sua esperança. Parabéns ao Dia dos Farmacêuticos! Feliz Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro de 2023. Legenda por Sônia Ruberti